O vídeo de hoje tem cheirinho de infância e nostalgia. A quem disse mais a Sete Belo que é da Arco, resolveram lançar uma linha de maquiagem inspirada aí na fragrância de framboesa. Tem hora que eu sinto iogurte, tem hora que eu sinto até xarope, até porque, gente, eu tô saindo de uma gripe. O meu olfato não tá dos melhores, relevem então. Aí, eles lançaram dois blushes, um tonzinho de coral natural, tá? E o outro num tonzinho de rosa coringa, que serve tanto pro rosto, lábios e até olhos, porque ele é bem sequinho. Lançaram também dois iluminadores, um rosado e um dourado, que tem a textura jelly. Confesso que essa textura não é favorita minha, independente da marca. E os dois últimos produtos foram dois batons, né? Um que eu tô usando hoje, gente, agora, é o iogurte nostalgia. Um lado é mate e o outro lado é um gloss incolor pra você passar por cima. Ele é grudento, já adianto pra vocês, só o batom. Mas quando você passa o gloss por cima, esse problema passa, tá? Porque se você fosse preocupar só o batom e ele tendo esse problema, provavelmente eu não compraria. Mas quando você passa o gloss transparente, fica uma maravilha. E o outro tom é o framboesa vintage. Agora, eu vou deixar vocês conferindo todos os detalhes. E no finalzinho do vídeo, eu venho dando a minha opinião. Mas antes, rapidinho, ó, os iluminadores estão custando cada R$ 42,99. Os blushes R$ 45,99. E os batons R$ 46,99 cada um, tá? Na compra do segundo produto ou terceiro, o desconto é progressivo. Você tem de 20% a 30%. Então, vamos conferir o vídeo. Let's go! Temos aqui a caixinha que vem um blush, sete belo, blush cremoso 2 em 1. Atrás vem com todas as informações que são necessárias. Nessa outra lateral tem os coraçõezinhos. E também tem código de barra e a cor do batom. Embalagem toda rosadinha, infantil. Tem sete belo, arco e quem disse, berenice. Atrás tem o nome do blush. Esse é o coral natural, vem com 5 gramas. E ele custa R$ 45,99. Cada blush. Esse outro aí já é o rosa coringa. Nem parece rosa. Agora eu faço o hot do coral. No meu braço, pra vocês verem. A textura dele é bem sequinha. Né? Fácil de aplicar. Você pode construir camadas. Agora eu faço o hot do rosa coringa. Nem parece rosa isso. Pra mim não é rosa, mas, né? Eles falavam que é rosa. Enfim, gente. Fazer o quê? Olha só. Agora eu reforcei mais uma vez ali. Vocês viram no dedo. Pra vocês verem bem as tonalidades. Essa é a embalagem do batomate barra gloss, né? Tem uma parte mate, outra parte do gloss incolor. Olha só. Nessa parte tem a cor do batom. Esse aí é o iogurte nostalgia. Cada um custa R$ 46,99. E aí o soote do iogurte nostalgia. Também tem o aplicador dos dois, né? É bem pequenininho, é a mesma coisa. E o gloss incolor. Essa é a outra cor, que é o rosa framboesa vintage. Tem nada de rosa, mas enfim. Olha só. Bem intensa a tonalidade. Coloquei o outro gloss na lateral incolor. Tudo é a mesma coisa. O que muda só são as cores dos batons. Agora o iluminador, a caixinha. Tudo é a mesma coisa. Esse é o dourado ouro. Essa é a embalagem toda rosadinha, né? Atrás é assim. Vem com o nome e a cor. Ele vem com essa tampinha de proteção. É o dourado ouro, como eu falei pra vocês. E cada um dele custa R$ 42,99. O outro foi o rosê açucarado. Agora o soote do dourado ouro. E do rosê açucarado. Ele tem essa textura jelly. Não gosto muito dessa textura, mas fica bonito no rosto. Tem que saber usar pra ficar bonito. Agora sim a gente vai para a aplicação. Esse é o blush coral natural. Eu vou dando batidinhas com o dedo. Você pode usar com o duo vibe, com o pincel. A forma que tu achar melhor. Você pode usar nos lábios como tinte. Ele é bem suave. E eu acho que pra pele negra esse blush não vai funcionar bem. Ele é bem suave. Eu deveria até ter tacado mais. Peguei o pincel da Nina e apliquei ali um pouquinho mais no outro lado, né? Com o pincel, aliás, um pouquinho mais. Com o pincel do outro lado, ó. Ficou até mais intenso. Porque carrega mais. Eu poderia até ter abusado mais. Pra quem quer mais pigmentação, os blushes da Mariana Saad são mais interessantes. Pra quem tem a pele negra. Mas ficou bonito, assim, pro dia a dia. Pra quem tem a pele clara. Ele fica bem sequinho. Mas se tivesse pigmentação, acho que seria melhor. Agora eu venho com o iluminador dourado ouro. Porque o dourado, ele combina com o coral. Fica super legal. E eu peguei com o dedo, fui dando batidinhas, né? Vocês perceberam que eu meio que esfreguei ali na mão e fui depositando. Pra não ficar aquela crosta, aquela coisa meia, sabe? Desfacelando. Então, eu espero secar. Aí depois eu aplico mais uma camada. Ele ficou até escuro pro meu tom de pele. Mas eu quis trazer pra vocês verem também. Esse tom, tá? No arco do cupido. Ali no centro, é entre as sobrancelhas, no nariz. Peguei um pouquinho com o pincel. E agora eu vou aplicar nas minhas pálpebras. Dando batidinhas, né? Essa é a melhor forma de aplicar esse tipo de produto. Pra ficar mais bonito. Ó, ficou delicado ali, ó. Espero secar, ó. Pá, pá, pá. E agora eu aplico mais uma camada pra intensificar esse tom. Tem que esperar secar, porque senão gruda tudo. Fica tudo melequento. Ó, como ficou. Ó, ficou bem delicado, bem bonito. Reaplico ali na ponta do nariz. Mas pra vocês verem a cor mesmo. Olha só como ficou. Ficou bem naturalzinho. Bem bonito. Eu gostei. E vocês, olha, não transfere. Gente, secou. Brasília tava super quente hoje. Ó, eu faço até um teste também. Vou fazer. Daqui a pouco é um teste de transferência. Eu pegando assim. Ó, não transferiu. Juro por Deus. A minha pele tá com base ali. Não selo com pó. Não passei pó nem nada. Só transferiu ali dos lábios. Porque tem essa agulha. Agora sim. Tem a agulha dos lábios, né? Saliva. Eu aplico o batom iogurte, nostalgia, nos lábios. A parte mate. É fácil de aplicar. Tem uma super cobertura esse batom. A cor é linda. Esse aí é o meu tom favorito. Dos dois que foram lançados. Olha como ficou. Só ele. Depois eu passo e colou. Ó, ele ainda tava molhado nesse primeiro momento. Ainda tava secando. Ó, essa primeira parte não grudou. Quando ainda tava meio molhado. Tava de dia. Agora secou. Olha o jeito que ele ficou seco. Demora pra secar também. Agora, de um lado, eu aplico o gloss em color. O gloss em color faz toda a diferença. Porque você pode usar os dois separados. Só que eu não usaria porque ele gruda. Tá vendo que o lado mate, depois que seca, gruda? Então, é esse. O iogurte, nostalgia. A cor é linda. Ele dá esse efeito espelhado, sabe? De verniz. A textura é fininha. Do gloss em color. Fica confortável. Agora, só o batom mate. Eu já não gostei sozinho. Porque gruda. Mas a cor é linda. Olha o jeito que fica. Parece vidro. Agora sim, eu venho com o blush cremoso rosa coringa. Eu acho que ele fica mais avermelhado do que rosa. Mas ele fica sequinho também. Quase não transfere. Agora eu pego mais um pouco de produto e passo nos lábios. Porque eu tinha passado o restante que tinha sobrado da bochecha. Ok, gente. Aplico também nas minhas pálpebras. O outro eu poderia ter feito isso. Porque ele fica bem sequinho. Bem sequinho. O da Nina, não. O da Nina Secrets, ele já é mais molhadinho, né? Ele já não seca tanto. Ele transfere. Esse ali eu passei com o pincel da Mariana Saad. Que é até pra blush. Pra usar produtos cremosos. Eu amo esse pincel. Só esqueci qual é. Mas ele é muito bom pra concentrar produto. Mas esse tom acho que fica mais avermelhado do que rosado. Porque eu tenho um blush desrosado. Inclusive um da MAC. Que é Glow Play, sabe? Que é tipo creme e pó. Agora eu venho com esse iluminador rosê açucarado. Porque eu acho que esse tom que eles falam que é o rosa coringa do blush. Funciona com esse tom rosado. Então eu fiz tipo esse combo, sabe? O coral com dourado. E o rosa com rosa. Embora que eu ache mais avermelhado. Aí como eu falei pra vocês. Eu vou dando batidinhas. Eu fiz a mesma coisa que eu fiz com outro iluminador. O que muda aí só é a cor, né gente? Então assim. É um produto que você tem que ter cuidado. Pra não remover a base. Tem que esperar secar um pouquinho. Dando batidinhas sendo delicada. Ou delicado. Depende da pessoa. Ó ali ó. Eu espero sempre secar. Dou uma pausa na câmera aí. Porque aí é editado, é claro. Mas eu dou uma pausazinha. Mas secar rapidinho também, tá? Porque eu não passo muito. Aí eu aplico por cima do blush, né? Que eu havia passado ali nas minhas pálpebras. E eu aplico ali na pálpebra móvel. Ó como ficou. Achei que ficou uma gracinha. Aplico com um pincel ali no cantinho lacrimal. O arco do cupido. Pra dar mais intensidade. Esse iluminador ali. Nesses cantinhos. Ficou assim. Achei que ficou tão bonitinho, natural. Agora eu venho com outro batom framboesa vintage. Embora que essas cores são até parecidas, né? Senti falta assim de um tonzinho da cor da bala. Da sete belo que é. É um rosa bem clarinho assim. Senti falta. Mas enfim. Disse que essa fragrância de framboesa que esperou toda a coleção, né? Então é isso. Sujou ali. Passou um pouquinho. Mas ficou assim. O batom tá secando. Olha como ficou, gente. Gostaram do batom? O look total. Eu gosto de fazer isso, né? Mostra o batom mate. Depois eu mostro o batom com gloss. Reaplico um pouquinho do iluminador rosa. Com o pincel de esfumar. Dando batidinhas ali. Construindo. Só pra vocês verem mesmo a cor. Ficou assim, ó. O look todo. Pra vocês. Porque eu não tava vendo. Ó. Aqui o batom ainda tá secando. Eles demoram a secar. Os mates, né? Ó. Secou agora. O framboesa vintage. Agora eu faço a mesma coisa que eu fiz no outro batom... Na outra cor anterior. Desculpa. Passa só de um lado. Olha só. Com o gloss de um lado. E mate da outra. Ai, fica lindo com o gloss incolor. Realmente esse gloss... E gruda do lado que... Que secou. Ai, passando o gloss. Esse problema já resolve, gente. Olha, fica muito lindo. Esse efeito de vidro, sei lá, espelhado. Agora vamos para as considerações finais. Quero saber o que vocês acharam do look total. E aí, meninas? O que vocês acharam a respeito desses produtos da Kim Disse Berenice com a Sete Belo? O que vocês acharam dessa parceria? Então, eu vou falar a minha experiência, que é muito particular. Não existe verdade absoluta. Cada um tem a sua experiência. Eu vou começar pelos produtos que eu mais amei dessa coleção, que foram os blushes. São confortáveis no rosto, apesar de cremosos. Fica sequinho, não transfere. Tanto nos olhos, quanto na bochecha, lábios. Eu amei, gente. Eu acho que vale a pena. Até para quem tem medo, assim, de produtos cremosos, vale a pena pelo menos testar um. Vai na loja, vê se tu gosta da cor, se dá certo, né? Não é super pigmentado, feito os blushes de Mariana Saad. Os blushes da Mariana Saad é uma surra de pigmentação, que é nesse formato um stick, né? Eu tenho o Coral Keys, o Betty Keys. Ele é mais emoliente, tem mais pigmentação. Esses, da Kim Disse, ficam bem sequinhos. Agora tá mais... A pele tá mais brilhosa, porque desde duas horas que eu tô com esse look, né? Que eu fiz o primeiro, na parte da manhã. E esse outro já na parte da tarde, né? Pra ver qual é a performance dos produtos. Então, eu achei que ficou, assim, maravilhoso. Fiquei incrível, sabe? Não marcou poros. Ficou aquela pele de bonita, sabe? Pra quem tem a pele oleosa, tem que testar, gente. Tem que testar. Eu comparei também com os blushes da Nina Secrets. Os blushes da Nina Secrets são mais emolientes. Eles ficam mais, digamos, comparando com esse, né? Eles ficam mais cremosinho na pele, né? Fica mais molhadinho do que esse. Esse não. Realmente seca na pele e se funde a pele. Esse aqui fica com a textura um pouco mais brilhosa, né? E esse só fica mais brilhoso com o passar das horas. Porque aqui já não sei nem que hora. Quase nove horas da noite. Mas sensacional mesmo. As cores, assim, não são muito iguais. Esse aqui é o pêssego da Nina. Ó, que ele até transfere quando você passa assim, tá vendo? Ó, esse outro dedo tá limpo. Esse já quase nem transfere, ó. Muito de leve. Aí tem esse outro aqui que é o Amora da Nina. Ó, transfere legal. E esse outro aqui, o último é o rosa. Transfere super pouquinho. Esse se funde melhor. Quando eu fiz o teste de transferência na pele pra vocês, quase nem transferiu. Então eu gostei muito. Agora essa questão de fragrância, gente... Ah, sei lá. Tem cheiro de framboesa, iogurte. Não sei. Xarope. O meu olfato não tá dos melhores. Mas tem um cheirinho agradável, tá? É... Fragrância é muito particular. Os batons, eu... Os mate, confesso que eu não gostei muito. Porque grudou. Mas a partir do momento que eu passo o gloss maravilhoso. Que esse aqui é o Nostalgia que eu falei pra vocês, né? É o iogurte Nostalgia, ó. Hum... Esse problema já se resolve. Fica maravilhoso. Hum... Não é como se fosse um gloss incolor. É... Como é que eu posso dizer tradicional? É diferente. Parece que dá aquele efeito verniz. Fica bem bonito. Bem bonito mesmo. Então, usando em conjunto, adorei, tá? Sozinho não. Eu vou até aproveitar e usar esse gloss aqui. Com os batons que são grudentos. Dentro, colento, da Cracking Field, do Boticário. Acho que vai funcionar. Com alguns batons que eu tenho da Avon também. Então, eu gostei muito do gloss incolor. E pra finalizar, gente. Agora, eu fecho com os iluminadores. Eu converso que essa textura não me agrada muito. Como eu falei no início do vídeo, né? É... São iluminadores bem naturais. Assim como os blushes. Tem essa pegada mais de bonita mesmo. Só que eu acho complicada essa textura jelly. Meio melequenta. Então, quando você for aplicar no seu rosto. Passa uma primeira camada. Espera secar. Vem com a segunda. Se for aplicar uma terceira. Tem que esperar secar. Pra passar a terceira camada. Porque senão pode tirar o produto que tá por baixo. A base. O iluminador da primeira camada. Ou a segunda. Então, sempre tem que esperar. Pra construir essas camadas. Beleza. Mas as cores são bonitas. Tem cheirinho legal. Mas não compraria. Dessa coleção inteira. Que com certeza eu voltaria a comprar. Foram os blushes. Eu acho que realmente os blushes vale a pena. Principalmente pra quem tem a pele oleosa. E quer testar. E quer testar um produto cremoso. Que não fique tão melequento. Que fique com essa textura mais sequinha. Agora minha pele tá brilhosa. Porque já faz é horas. Que eu tô com esse produto aí, né? Mas eu gostei muito. Gostei da durabilidade. E do efeito natural que ele deu pro meu rosto. Tá certo? Agora eu quero saber. Qual desses produtos vocês vão investir? Já investiram? Me contem. Deixa eu saber aqui nos comentários abaixo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo. Fiquem todas com Deus. E até o próximo vídeo. Bye, bye.